Ponto não, ponto não Nossa, ele agradece Pedro, deixa eu Deve deixar ela lá agora Sim Ponto Tá tendo a moitar aqui Depende, depende Tá tendo a ponto não Tá vindo pro tempo Saiu do rei com ponto não Ponto Ei Ei, já está saindo Esse rapacê tá muito ruim Que o cara leva uma aluvada Já fica Então Ele tem a visão E a mão A gente tá ficando cego ali Mostra aí, eu vou passar em cima A gente tá ficando assim Sem pena, meu cara Sem pena Ae, boa Sem pena Sem pena Pode não Pode não Pode não Não pode o joelho não Pra todo mundo Sem pena Você só chute Que doideira do jogador Muito bom Prendi ela aqui, ó Né? Aí ela não vira Bota a fita, poxa Uhum A gente é grandão Olha, vai levantar a perna Olha, vai Vai levantar Que é grande O cara tem que encurtar, po Tem que encurtar É Tem que encurtar Ele tem que estar encurtando Pra poder aposcar ele Uhum Se dar uma distância dele Eu era pra chute Não De novo, ó Chute É ele não, cara É ele não, cara É ele não, cara Vai levantar Que imbeira Tá, depende De novo O cara tem que encurtar É ele não, cara Ok Fica aí, gente Senhora Vem Riquelme Riquelme Isso Quem é o meu lugar, Riquelme? É a minha professora Primeiro lugar Helena Aqui O pai de Helena Primeiro lugar Olha aí Fota o nele Fota Fota Viva Opa Viva 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 Levanta Juntam aí os três É Pumite 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 Viva 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 Obrigado.